Ô Marliel, rapaz, você não é de Camacã? Conferem, confirma, de Pernambuco, não, de Camacã, mas a cidade vizinha é Itabuna, Bahia, ó Marliel, tô descobrindo aqui o familiar seu, seu Antônio, seu Antônio e Dona Terezinha, não é a família sua não, Marliel, mas é conterrânea, a outra voz é de meu irmão aqui, meu irmão, meu irmão Antônio Joares, Dona Terezinha é um casal, mas o senhor largou, Camacã, tem quantos anos? 88, o senhor largou lá em 88 e veio embora pra cá, 88, quando deu 2008 tinha 10 anos, É lógico, não, tinha 20 anos, tinha 20, e agora? 20 já tem 30, 30 anos que veio embora pra cá, ó, largou, já voltou lá em Itabuna, em Camacã, depois? Nunca mais, ó, então agora eu vou mostrar aqui a frente da rua, estão aqui em São Paulo, que bairro? Jardim Paulistano, São Paulo, depois manda o localizador aí, Marliel, meu irmão, um abraço, viu, velho? Esse é o irmão, é? É o cara que tá lá? Eu tô falando com o outro do outro lado aqui, ó. Ele tá falando com o outro, senhor? Ah, agora, seu Antônio, seu Antônio, peraí, pra saber uma coisa, o senhor tem, seu Zé, o senhor tem 30 anos, sem pisar os pés lá? É, tem 30 anos. Tem 30 anos que ele veio e nunca mais voltou. E veio pra cá. Mas como é que ele vai saber, que família é o senhor, a família? A família? É, a família pra ele saber, é, seu Zé Lito, do Carvalho. É, a família dele, é, o Zé Lito, que não existe mais. Já morreu. Zé Lito.